Mas esse é o DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe Ai DJ, toca a pescusão ouvi ETA PORCA Queria ver você sentando na piroca Então vem sentar no cachorro A tropa aqui vai xinguiçar O dojo vai xinguiçar Então senta devagar ETA PORCA Se machucar Queria ver você sentando na piroca Então vem sentar no cachorro A tropa aqui vai xinguiçar O dojo vai xinguiçar ETA PORCA Então senta devagar ETA PORCA Tudo se machucar Tudo se machucar Pisca, xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca, xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça nós amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Desce, talariga, com a buceta na minha pinga Não ganha nem me morre, se não a piel descove Desce, 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 desce Desce, 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 desce Talariga, com a buceta na minha pinga Desce, 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 desce Desce, 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 tá lá fica. Pasmei, somemo, amarelo, crapulho de DA Roxo. O meu nosso marolão, tá tudo bem